Salve galera, amantes da natureza, voltando aqui para continuar falando dessa bela fruta que é a manga, mundialmente conhecida como mango. Hoje eu trago mais uma das mangas pequenas, uma manguinha muito bacana para se plantar em vaso inclusive, a manga pequi ou donadai. O bacana dela é que ela é uma variedade de manga, se eu não me engano tida como poliembriônica, quando ela tem essa característica do poliembriônismo, normalmente elas mantêm característica, mesmo sendo plantada de semente. E essa é uma delas, se você plantar ela de semente ela vai manter fielmente as características dela e além disso ela tem a vantagem de ser precoce, ou melhor, de começar a produzir cedo. Jovem, não diria cedo, precoce é quando ela é de estação, começa a produzir cedo durante a estação de safra. Essa ela começa a produzir enquanto jovem, eu já vi pés de manga pequi, manga donadai com 3 anos, já iniciando a primeira produção. De semente? De semente, exatamente, sacou? Esse que é o grande diferencial dela. Tem algumas outras variedades de manga que também tem essa característica de já com 3, 4 anos começar a produzir, sem precisar ser enxertada. Então, isso a torna uma planta muito bacana para vaso, né? Ela acaba, em função de começar a produzir cedo, da mesma forma que as enxertadas, né? Ela começa a produzir cedo e, em consequência disso, a planta fica um pouco mais compacta. Não vai ficar aquele pé de manga tão gigante. Claro que no chão, se ele estiver no chão, ele vai crescer e quando tiver muitos anos de vida, ele vai estar grandão igual as outras, né? Mas no vaso, você consegue retardar e controlar muito bem isso. Então, muito indicado para vaso. É uma manga de meia estação, eu diria, né? A gente está em meados de janeiro e elas estão maduras, ainda tem algumas no pé. Essas mudas eu ganhei de um amigo meu, do Edilson. Grande abraço. Tem pouco fiapo. Ela não é uma manga completamente sem fiapo. Ela tem um pouquinho de fiapo, mas pouco, né? E ela é bem docinha. Muito docinha mesmo. Tem um tamanho bacana, né? Ela é chamada de pequi. Pela aparência, quando ela ainda está bem verde, você olha, ela é um pequizinho, né? Escrito ali no pé. É uma manguinha, eu acredito que não deva passar de 100 gramas aí. Cento e poucas gramas. Pequena, né? Muito saborosa, pouco fiapo. E legal porque quase que individual, né? Ou melhor, dá para comer várias dela, né? Eu como algumas. Enfim, uma manga bacana para se ter no seu pomar de pequenos espaços, né? Você que tem que ter a florestinha dentro do apartamento, com certeza essa é uma variedade muito indicada. Beleza? É, vou cortar uma aqui para vocês verem o interior dela. Você pode ver que ela é bem suculenta aí, né? Já está soltando o suquinho dela. Dá para perceber que tem um pouquinho de fibra, né? Que já arrepiou. Mas nada que venha atrapalhar. Tanto a palatabilidade. Ixi. Como é que fala isso, Chulé? Palatabilidade? É. Nada que vá atrapalhar a palatabilidade. Isso daí que o Chulé falou. E muito menos a textura, né? Textura é algo muito agradável nos alimentos, né? Ela tem uma textura muito bacana, essa manga. Dá para comer com casca, Thiago? Cara, não é das melhores para comer com casca, não. A casca dela é meio firminha. Não é aquelas de casca tão macia. Mas dá para os dentes mais vorazes. Sem problema nenhum. Beleza? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Manga é sempre manga, né? Eu nunca experimentei uma manga ruim. E está aqui mais uma nova para vocês que ainda não conheciam. Manga Pequi. Ou Dona Dai. Grande abraço. E eu finalizo degustando minha pequizinha aqui. Vai com casca mesmo, ó. De boa. Tchau. Obrigado.